Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora, vai Romeu Por favor, ensine como guardar Meu amor 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 Meu amor